Essa farmácia teve que tomar medidas emergenciais para driblar os transtornos pela falta de energia. A primeira coisa que a gente teve que fazer foi comprar um telefone com fio, porque todos os telefones da farmácia são sem fio. E o fato de que a gente teve que fechar mais cedo, a farmácia funciona até as 22 horas, a gente teve que fechar às 18. Então você já tem um prejuízo de venda, né, que você não vendeu nesse período. Vanessa ainda está calculando o prejuízo da lan house. A gente não fez ao certo o balanço mesmo de tudo que aconteceu, mas assim, já queimou o CPU, queimou o estabilizador. O freezer do cremosinho que eu vendo aqui ficou todo danificado, os cremosinhos são só água ali, eles não vão trocar, porque isso não é culpa deles. É refrigerante e assim, o meu dia de serviço, porque sem a energia eu não faço nada. Todo esse transtorno foi causado por um acidente que aconteceu no final de semana. Um carro bateu nesse poste, a fiação caiu e os moradores da região ficaram sem energia por quase 30 horas. O prejuízo foi grande. Primeiro que o meu movimento no domingo é de 2, 3 mil reais. Na segunda-feira também, eu tenho o restaurante que funciona durante o dia, só que no domingo não. Mas assim, é mais 500 reais. E à noite, mais mil. Então, prejuízo de 4 mil reais. A Solange é dona de um posto de combustíveis. Ela diz que passou o dia ligando na Celg e reclama do atendimento recebido. Eu fiz vários protocolos, mais de 10 protocolos. Pedi para a moça me dar uma posição do primeiro protocolo que eu fiz no domingo, 9 horas da manhã. Foi o horário da batida. E ela me falou que, segundo as anotações lá, o problema já tinha sido resolvido.